Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para mostrar para vocês um livro de crônicas que eu acabei de ler, um livro recém-publicado pela Editora 34, que é esse aqui, Ela me dá capim e eu zurro, escrito pelo poeta Fabrício Corsaletti. O Fabrício Corsaletti foi convidado pela Folha de São Paulo para escrever crônicas. Ele está escrevendo crônicas desde, acho que de 2010, na revista São Paulo, da Folha. E o Fabrício é um superpoeta, eu já li alguns livros dele, gosto muito dos livros de poesia dele. E, bom, esse livro me surpreendeu muito, essa incursão dele pela crônica me surpreendeu bastante. A sutileza e a precisão das crônicas do Fabrício Corsaletti fazem dessa leitura algo muito prazeroso. O Fabrício, ele lapida as crônicas assim como ele lapida os poemas. É muito essencial, ele só coloca de fato o que é essencial e as reflexões são muito bem humoradas, mas de uma maneira leve. Ele muda um pouco as coisas, mas sem que elas percam a tonalidade cotidiana delas. Ele trabalha muito bem com temas pequenos e isso é um dos caminhos da crônica. Então, o resultado é muito rico, muito interessante. Eu acho um encontro muito feliz entre o Fabrício Corsaletti e esse gênero. Além disso, como foi dada a missão pra ele de falar sobre São Paulo, ele faz como se fosse um mapeamento afetivo da cidade. É algo muito poético e parece algo muito pessoal dele. E o Fabrício, ele não é aqui de São Paulo, ele é de Santo Anastácio. Ele viveu toda a sua juventude lá e depois veio pra cá. Então, em muitos momentos, eu sinto que tem uma visão um pouco mais distanciada, assim, pra cidade, pra cidade de São Paulo. E uma... E não uma crítica, mas uma busca constante por detalhes que não sejam tão massacrantes quanto são as questões que, sei lá, as questões de uma grande metrópole. Então, achei uma leitura muito prazerosa e muito poética. Bom, fica a dica pra esse livro e pra todos os outros livros do Fabrício Corsaletti. A gente fez um poema dele, o link tá aqui na descrição, então se vocês quiserem conhecer mais, cliquem aí. E a gente preparou uma entrevista também com o Fabrício Corsaletti, que vai ao ar logo, logo. Então, se vocês querem acompanhar e receber os vídeos quentinhos, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.